É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar no gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar no gema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Gastei tanto com você nesse salão Mas eu percebi que tinha algo errado Como é que você sai com o cabelo seco E volta com o cabelo molhado E essa unha que não muda de cor A desculpinha era o esmalte em cor Tive a certeza quando olhei seu celular Uma mensagem do salão dizendo Avisa esse porno que hoje vai demorar Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha E essa unha que não muda de cor A desculpinha era o esmalte em cor Tive a certeza quando olhei seu celular Uma mensagem do salão porra nenhuma Avisa esse porno que hoje vai demorar Não era manicure não Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Não era manicure não Cê não tá indo pro salão porra nenhum É com outro que cê tá fazendo a unha É com outro que cê tá fazendo a unha Se desse pra voltar a uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado, oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a pôdeo Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado, oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a pôdeo Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado, oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a pôdeo Ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado, oh raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a pôdeo Eu juro nunca mais olho na sua cara Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Ai, se o sol girasse em volta as coisas que você faz Eu nem buscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo, mais aumenta a minha sede Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo E pra mim é difícil, dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor, eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Quanto mais eu te provo, mais ainda te aprovo E pra mim é difícil, dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Seu fã número um Sou eu Sou eu Seu fã número um Sou eu Sou eu Seu fã número um Sou eu Seu fã número um Sou eu Sou eu Seu fã número um Siga em Maranh celebrate Cê tem sentimento, meu pai Senta aqui O teu silêncio tá me incomodando Precisamos conversar Eu não posso mais ficar Alimitando Um sentimento que só existe do seu lado Só me desculpa, você entendeu errado É que entre nós dois existe uma mulher Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu toque já me arrepia Pra gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Desista, eu não largo a minha mulher Senta aqui O teu silêncio tá me incomodando Precisamos conversar Eu não posso mais ficar Alimitando Um sentimento que só existe do seu lado Só me desculpa, você entendeu errado É que entre nós dois existe uma mulher Ela é linda Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu cheiro, seu toque Já me arrepia Pra gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Eu sou pra ela o que você quer Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu toque já me arrepia Pra gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Desista, eu não largo a minha mulher Quero que prometa Que se comprometa Vai procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca Te beijar Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Do que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é aceito Amor eu te prometo Também vou procurar Também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarda esse ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vem Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna minha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Do que nós dois sabemos Tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é aceito Amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vem Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se trocaria E animar Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí querendo seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio nido Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido Oh 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 Que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Quem é um arranhão pra quem já tá fodido Aqui tem sentimento, meu pai Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Doutro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o taciz Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha vela Voltando e te liga Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só essa proteção de tela E tô me encana na minha vela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Doutro gole na bebida Sem notar É embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o taciz Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha vela E tô me encana na minha vela Voltando e te liga Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só essa proteção de tela E tô me encana na minha vela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tô me encana na minha vela Voltando e te liga Mas sou bloqueado de tudo da vida dela Só essa proteção de tela E tô me encana na minha vela E tô me encana na minha vela No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No balco do meu carro Você não sinta mais Agora é só você E as novinhas Tô aqui Dançando porrose com suas amigas E você Com suas amigas E você Eu não te quero mais Tô aqui Com suas amigas E você Com suas amigas Com suas amigas Com suas amigas Com suas amigas Pra mim Eu não te quero mais Sentimento, menino Vai Eu não te quero mais Você Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Você não sinta mais Você não sinta mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Estou aqui Dançando porrose com suas amigas E você Com cinquenta ligações perdidas Pra mim, eu não te quero mais A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Que na minha cama andou minha pelada E na dele é meio cobertor É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta O tapa é diferente Deixa a marca na bunda E o seu corpo quente A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na dele é meio cobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na bunda E o seu corpo quente É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta O tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente Eu vi você virando aquela esquina Eu vi você beijando a boca do amigo daquela sua prima Mas tem um lado bom Que você não me viu Liguei pro esquema bom Bem melhor que você multiplicado por mim Tipo e trocado não dói E não dói Foi você que pagou pra ver E não dói Porque você tá tão deprê Essa é mais uma calentada de Ricardo Tereza Tô tão deprê Eu vi você virando aquela esquina Eu vi você virando aquela esquina Eu vi você beijando a boca do amigo daquela sua prima Mas tem um lado bom Mas tem um lado bom Vai, vai, vai Que você não me viu Liguei pro esquema bom Bem melhor que você multiplicado por mim Tipo e trocado não dói Não dói Foi você que pagou pra ver Não dói Foi você que pagou pra ver Porque você tá tão deprê Não dói Chifre trocado não dói Não dói Não dói Tá tão deprê, hein Chifre trocado dói Acho que dói Que você tá tão deprê Que você tá deprê Que você tá deprê Que você tá deprê Às vezes Pra você Agora Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é bobagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente lupa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é que te deixa louca Quando lembrar da gente lupa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é que te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem, isso é bobagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente lupa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é que te deixa louca Quando lembrar da gente lupa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas É quem te deixa louca E aí, paixão, menino Quando você me toca, não arrepia bem Suas palavras não me cortam, mas me fedem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, menos um casal Não tô aqui em doendo Não tô aqui em doendo Caso eu Tô indo embora como a bicha limpa E essa menina de cabeça em vida Eu vou sofrer, mas não é cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Menos um casal Tô aqui em doendo Caso eu Tô indo embora como a bicha limpa E essa menina de cabeça em vida Eu vou sofrer, mas não vou me cair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Tô aqui em doendo Caso eu E sem Guimarães, menino Chora, Doug Bora, Klebe O povo é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A lãja de sinta é o braço Estourado, garoto Tamo junto, viu? Hey, potes! O melhor da feira, viu pai? A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Vem cá, estúdio é melhor, viu? Rio em Marante Chama, menino! Peça pra sofrer, viu? Fiz um retrato falado E entreguei pra polícia Pra abrir uma investigação E achar o meu coração Que tá com você Que foi com você Avisei pro delegado Que ele tá todo arranhado Batendo descompassado Tem o seu nome E sua alheada É fácil de ver Todo mundo vê Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece em cana Mas se for preso eu pago a fiança Eu sou um trouxa Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua Falo Olho viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado Vou te amar Deixa eu cobrir a pena Na sua cama Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você Mas prefiro você do meu lado Mas prefiro você do meu lado Parece em cana Mas se for preso eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua Eu falo Olho viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado Vou te amar Deixa eu cobrir a pena Na sua cama Rapaz eu pago é a vista viu Seguimarães Seguimarães mais um altoral De sentimento Até hoje eu espero Sua satisfação Esse amor de pratinho Não serve mais não Você me iludiu Disse que ficaria pra sempre Tudo que um dia eu imaginei fazer Foi igual Me arrependi em conhecer você Mas é natural A gente quebra a cara e fica mal Não caio nas suas mentiras Pra você é o fim da linha Você só pensa em me usar Me usar Me usar Me usar Me usar Mas hoje eu vou te agradecer E foi por causa de você Que eu encontrei um novo amor, baby E hoje quem sofre é você E hoje quem sofre é você E paixão, menina Até hoje Até hoje eu espero a satisfação Esse amor de pratinho não serve mais não Você me iludiu e disse que ficaria pra sempre Tudo que um dia eu imaginei fazer Foi igual Me arrependi em conhecer você Mas é natural A gente quebra a cara e fica mal Não caio nas suas mentiras Pra você é o fim da linha Pra você é o fim da linha Você só pensa em me usar 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 Mas hoje eu vou te agradecer Que foi por causa de você Que eu encontrei um novo amor, baby E hoje quem sofre é você Na verdade é nós dois Chora, menino! Chora, menino! Pode vir, tá de boa Hoje ela não vende Um dia isso Um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisando esquecer Hoje a vizinha churrasça Atrás do que cê Vou beber Chegar Não tem champô Ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Ela foi dar um beijo Nele a vista e passou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mamar pra todo lado Pra ver se seu amor Morrer afogado Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Ela foi dar um beijo Nele a vista e passou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Que quando eu caí Foi mamar pra todo lado Pra ver se seu amor Morrer afogado Tem a guimarães Que chorador Tem a guimarães Tá pra sofrer, lógico Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bocheça Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gostou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem Os cinco frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Ocheja E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu continuo aqui na segunda